A rua onde moramos, queridos, por nossos vizinhos, nós levantamos esse altar, proclamando a glória do Pai. E quanto mais íntimo você for, mais você vai se achegar ao amado da nossa alma. Quanto mais íntimo dele, queridos, mais você vai ouvir a voz do Senhor. Quanto mais íntimo dele, mais vida nós vamos alcançar. E quanto mais você tem esse local, de um local específico, você diz assim, não, Pai, esse aqui é o meu momento com o Senhor. Você está dizendo pra ele assim, Pai, não há nada que eu almejo mais do teu Senhor na minha vida. E quando você declara isso, você abre o céu sobre a sua cabeça. Aí você começa, amados, a subir essas dimensões tão gloriosas, que aqui nós, como os filhos, temos aprendido a entrar nessas dimensões. Quanto mais íntimo, mais subimos. E antes de intercedermos aqui, levantarmos aqui esse clamor, eu quero que você tenha essa chama acesa no teu coração. reserve um local onde você se sinta bem, tira esse tempo, desconecta de tudo nessa terra, diz, Pai, cuida de tudo como o Senhor já tem feito. Mas eu estou levantando o meu altar, ou a minha torre de oração. E nessa torre de oração, amados, você coloca ali tudo que o Espírito Santo vai conduzindo você a colocar. Na minha torre de oração, há algumas frases, alguns versículos bíblicos que eu coloco. Na minha torre de oração, há nome de pessoas específicas que nos pedem para estar orando. E nós vamos ministrando a luz, nós vamos ministrando a paz, nós vamos liberando uma palavra de vida ao coração dos filhos. Que você se volta para levantar e fazer da sua casa uma torre ou um altar de adoração, um altar de clamor. Você sozinho, você com a sua família, você com os seus filhos. Tudo vai começar, amados, dentro da nossa casa. Se a nossa família, ela está alinhada, todas as coisas serão alinhadas. E nós vamos passarmos a experimentar tudo aquilo que nós temos desejo de experimentar. Porque o altar, ele fala de uma entrega total. Mesmo que eu esteja fazendo uma coisa ou outra, eu não estou me entregando total, porque a mente da gente fica pensando, falando com o Senhor, mas temos uma necessidade de cumprir o nosso trabalho, os nossos serviços diários. Mas quando você coloca especificamente, ou você sozinho, ou você com um irmão, eu não sei como o pai vai estar conduzindo você. Mas é muito bom quando você entende esse princípio de levantar. É muito lindo quando você vê um altar de adoração ao pai. Ali você pode colocar várias coisas que representam. Amenorar. Os versículos. A árvore da aliança, tudo o que o pai coloca no teu coração, você é livre para colocar na sua torre. Aonde você tem um local aconchegante para você se entregar inteiramente a ele. E essa palavra, eu quero deixar o teu coração. Para que nós possamos agora começar a interceder. Porque quando a palavra diz que o fogo, ele precisa manter aceso. Isso quer dizer, eu preciso ter fogo. Eu preciso ter lenha no meu altar. Para que o fogo seja em todo o tempo ativado. Para que através das nossas vidas, venhamos alcançar, amados, toda a terra. Toda a terra. Para que haja paz sobre toda a humanidade. Comece a fazer isso. Levante esse local. Levante a sua torre. Levante o seu altar. Marque o teu tempo. Marque o teu momento. Seja ele exclusivo com o pai. E depois você vai me contar quantas experiências tremendas vocês vão ter. E a partir desse momento. A partir deste lugar. Nós vamos incendiar toda a terra. Porque a luz do pai que resplandece sobre as nossas vidas. Vai começar a resplandecer através do nosso altar. No altar de entrega. No altar de intimidade. E eu sei que todos que aqui estão. É porque tem desejo. É porque tem intimidade. É porque quer estar mais próximo do pai. E não há nada mais glorioso, queridos. Do que sermos íntimos dele. Espero que vocês tenham entendido. E que essa chama venha nascer no teu coração. Prepare um ambiente bem gostoso. Onde você vai colocar uma música, um louvor de adoração. E aonde você vai se conectar com o amado, com o eterno, com o doce Espírito Santo. E ele nos levará a essa dimensão de conquista em níveis maiores com o pai. Que você nasça esse desejo. E que nós possamos viver esse tempo de muita glória. De muitas revelações com o pai. Onde nós vamos entender. Que quando nós temos esse momento. Nós estamos entregando para o pai. O nosso tempo de lealdade com ele. O nosso tempo de fidelidade com ele. E a partir desse momento. Nós vamos incendiar a todos. E por onde passarmos. Sabendo que já há uma deliberação dos céus abertos sobre as nossas cabeças. E eu quero que você agora. Feche os teus olhos. Conecte aí com o papai. Nós já entendemos que precisamos ter esse momento. Onde o apóstolo Paulo fala que a paz de Cristo. Aquela que governa o nosso coração. E sabemos que a paz dele já está governando os nossos corações. Sabendo que nós estamos aqui. No mesmo Espírito. Para o mesmo fim. Para o mesmo propósito. E neste mesmo fim. Que nós estamos. Neste mesmo propósito. Nessa mesma unidade. Nós clamamos ao Pai agora. Uma deliberação. Dos anjos. Os anjos que ministram. Sobre as torres de vigília. Anjos de alta patente. Príncipes de nações. Príncipes de estados. De municípios. Que os anjos sejam agora liberados. Que esse portal seja agora aberto. e as nossas vidas sejam totalmente agora imersos nessa plenitude, nessa atmosfera. E que os nossos olhos sejam agora totalmente abertos. E que os nossos olhos sejam agora totalmente abertos. Os nossos ouvidos totalmente aguçados para ouvir tudo aquilo que o Espírito do Senhor tenha nos revelado. Pai, nós estamos aqui como um altar vivo diante do Senhor. Maltar, Senhor, dos luseiros. Pai, luseiros que direcionam. Pai, aquilo que é vindo do coração do Senhor para as nossas vidas. Porque assim como o apóstolo Paulo diz, o nosso coração é governado pelo Senhor. Governado pela Tua Palavra. Nós agora estamos, Pai, levantando as nossas vozes em unidade. Pai, para que haja uma restauração sobre a terra. Pai, para que haja uma deliberação, Senhor, de uma liberdade sobre essa atmosfera. Pai, que o ar seja agora limpo. Eu já posso ver o mover das águias, queridos. As águias que se movem sobre as montanhas. As águias que já se movem sobre as águas. Já está vendo um grande mover sobre a terra. Eu já posso ver um grande mover sobre as águas, sobre os ares. Porque as águias que se movem no movimento muito rápido. Alcançando de uma dimensão de um lado para o outro. Pai, enquanto as águias voam impondo as atmosferas juntamente com os anjos. Aqui estão os guerreiros do Senhor. E os guerreiros do Senhor levantam a voz profética. E nós começamos a declarar agora, juntamente com os anjos. Que haja, Pai, uma restauração na terra. Assim como as águas já estão se movendo. Assim como o vento já está soprando sobre a terra. Que norte, sul, leste e oeste não detenham. Tudo aquilo que precisa ser resgatado e restaurado. Pai, que haja uma deliberação, Pai. Que uma restauração, libertação, Senhor, aqueles que estão cativos, Pai. Que os anjos do Senhor começam a trabalhar. E que a glória do Senhor começa a ser manifestada agora. Através da vida de todos os teus filhos. Alcançando, Pai, cada cidade aqui representada. Alcançando, Pai, cada estado. Alcançando cada bairro. Alcançando cada nação. Nós proclamamos, Senhor, a libertação. Nós proclamamos a consciência dos filhos, Pai. Nós proclamamos a unidade, a restauração, Pai. Dos filhos nesta noite. Oh, eterno. Visita cada lar. Enche toda a casa agora. Começa a resgatar, Senhor, as famílias. Porque a família restaurada, Senhor, é um altar restaurado. Uma família restaurada, Pai. É uma família de potência na terra. Para proclamar a glória. Então, Pai, começa a visitar agora cada lar aqui representado. Cada família, Pai, sobre essa terra. Aqueles, Pai, que nós ainda nem conhecemos. Mas como filhos, Pai, é uma só unidade. Sabemos que nós estamos, oh, Pai, ligados no mesmo Pai. Encontra, Senhor, os filhos. Que haja, Senhor, a restauração. Que haja a liberdade do ser, Pai. Proclamamos, Senhor, na terra. Amados, não só as águias que voam agora numa intensidade. De um lado para o outro. Mas como eu vejo leões de fogo. E esses leões de fogo, eles vão soltando bolas de fogo. E eu vejo essas bolas de fogo caindo sobre todos os territórios. O Pai vai limpando. O Pai vai limpando a terra. Trazendo a salvação. Trazendo a libertação. Reencontra, Senhor. Reencontra líderes, Pai. Profetas do Senhor na terra. Que venham entender, oh, Pai, a unidade da liberdade. A liberdade que somos do Senhor. Para proclamarmos a Tua glória. Porque foi para esse fim que o Senhor nos formou. Foi para esse fim que o Senhor formou e criou toda a terra. Para que ela fosse cheia da Tua glória. Ei, canai esho manai. Rieko ria sou rianda alabashou manai. Rieko ria sou rianda alabashou manai. Esse altar, ele está se intensificando, amados. Esse altar está se intensificando com essa presença deste fogo. O leão se une à águia. E há um grande gramido dele na terra. Ah, que você possa estar sentindo essa presença deste fogo aí sobre a Tua vida. Essa presença aqui vai trazendo vida. Vai trazendo vida a todas as nações da terra. Vai trazendo vida aonde você mora. Vai trazendo a liberdade sobre as igrejas. Sobre aonde tem um filho do Senhor. Essa presença da glória vai encontrando. Rieko ria sou rianda alabashou manai. 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 Os anjos do Senhor já estão em posição, queridos. Eu vejo como um relâmpago que corta no céu, vindos sobre a terra Já uma deliberação do Pai em várias manifestações que já estão acontecendo aqui Que sua mente possa estar conectada nessa mesma dimensão Nós estamos neste portal, onde os anjos estão trabalhando e limpando O Pai está abrindo tanto aqui as dimensões que eu também posso ver o mover Nas águas, querido, o barulho das águas se movendo na intensidade O vento está soprando, está havendo aqui uma unificação muito grande Os quatro elementos estão se alinhando Cadeias estão se rompendo, queridos Cadeias estão se rompendo Está havendo um grande mover, uma grande manifestação do Pai nos ares da terra Que nós, como filhos, vamos contemplar isso dia após dia Quando este portal é aberto E os leões vão lançando bolas de fogo A esse mover dos quatro elementos na terra O céu está sendo cortado, está havendo conexões com todos os países, queridos Que você possa contemplar aquilo que eu estou contemplando Que os teus olhos possam contemplar Toda a manifestação da glória que está acontecendo E o Pai diz assim As nações já estão abertas Ide, diz o Senhor E proclama a glória dele E proclama a glória dele Está tudo aberto, queridos Os anjos abriram As nações já estão abertas A um grande mover da terra Porque se alinhou os quatro seres viventes Ei Há uma manifestação aqui do leão, da águia Há uma manifestação aqui, amados Do boi Os profetas Que são os guerreiros que profetizam Uma manifestação da boca profética do homem Uma manifestação desses quatro elementos Os quatro seres viventes Estão se movendo Estão se movendo numa intensidade muito forte Vai se movendo Vai se movendo, queridos Vai proclamando Vai declarando Vai declarando Vai declarando sobre o nosso país O nosso país O nosso país é um celeiro Um celeiro de profetas De avivamentos Que vai alcançando toda a terra Que vai alcançando os quatro cantos Que o norte, sul, leste, oeste Seja totalmente cheio agora Dessa presença gloriosa Dessa manifestação poderosa É É É Muitas coisas ao mesmo tempo O pai está liberando muito Eu vou fechar agora o meu microfone E aquele que está nessa mesma dimensão Começa a liberar tudo aquilo que o pai está te mostrando Você é luz A glória dele está enchendo a terra E o pai está manifestando os sinais É É É tão rápido o que ele está fazendo É tão rápido o que ele está fazendo Eu vou fechar e eu vou fechar e você começa a falar com o pai E em unidade, em concordância Nós estamos nessa mesma dimensão Podem falar, queridos Podem levantar a sua voz profética E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Santo, 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 em unidade, oh Pai, em uma unidade, ser dentro, ser dessa nuvem, oh, nós te adoramos, nós te exaltamos, te damos honra, te damos glória, rabadá hachei, tu és todo digno, tu és todo santo, ora, rastore, cantará, rabadá hachei, rica, rastora, rabadá hachei, oh, aleluia, aleluia, ao rei da glória, aleluia, ao rei da glória, oh, aleluia, ao rei da glória, levantamos luzes, Pai, declaramos, Senhor, haja luz, haja paz, haja luz, haja paz, oh, recantará hachei, te adoramos, te adoramos, Jesus, te exaltamos, tu és santo, tu és todo cheio de glória, Senhor, há poder no nome de Jesus, há poder no teu nome, onde, Senhor, tudo é estabelecido conforme o teu querer e a tua vontade, Pai, inclinamos nos nossos corações a ti, declaramos redenção na terra, declaramos vivificação de espíritos, oh, Deus, declaramos mentes saudáveis, mentes sendo alcançadas pela luz, pela luz de Cristo, Deus, consciência sendo ativada, Pai, que haja mesmo um novo tempo e uma nova estação, onde os filhos, Deus, estão sendo despertos, Pai, para um novo alinhamento contigo, ah, Senhor, para viver aquilo que o Senhor está fazendo, oh, Deus, para viver aquilo que o Senhor está estabelecendo, Pai, obrigada pelos anjos que estão fazendo hoje uma construção linda, Pai, que movimento lindo, Pai, que movimento lindo, Pai, te honramos pelos cavalos, Pai, é chegada a hora, é chegado o tempo, onde os seres espirituais, os seres espirituais, os seres espirituais, tem acesso para estabelecer na terra a consciência do Cristo, a consciência do do Filho, ah, meu Deus, que lindo, existe uma geração que vai servir, existe uma geração que vai se entregar, vai se entregar à consciência do Cristo, vai viver o propósito pelo qual Cristo libertou, é uma liberdade que está sendo entregue agora, entregue agora. Santo, 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 te adoramos, ó Altíssimo, te adoramos, ó Altíssimo, te bendizemos, ó Rei da Glória, Dera Bada Rata, Dera Bada Rata, Dera Bada Rata, Obrigada, queridos, Dera Bada Rata, 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 Pai querido, Pai amado Abra, Pai querido, mais e mais os meus olhos E os olhos de cada pessoa desta cidade E as regiões vizinhas, Pai querido Para que nós possamos continuar contemplando As suas incontáveis bênçãos As suas dádivas, ó Pai O teu amor Para que possamos continuar recebendo-as Pai querido Com gratidão, ó Pai Com amor Com louvores Senhor Pai amado, Pai querido Haja luz, ó Pai Haja luz, haja luz Haja paz Nos corações daqueles que ainda estão presos na idolatria Na cobiça, na corrupção Na maldade Haja luz, haja luz, haja luz Haja renovação da mente Desperta, ó Papai Desperta De ânimo Para orar Para buscar a tua paz Mostra-nos, ó Pai querido Cada vez mais como tu tens agido com bondade Que tem nos poupado Que tem nos poupado de tantas situações ainda piores Oh Pai querido Oh Pai querido, Pai amado Fala Senhor ao coração dos nossos governantes Fala, Pai querido, aos corações daqueles que são dirigentes Fala, Pai querido, aos corações de todos aqueles que estão presos de autoridades Ó Pai querido, que os dirija, Senhor amado Nos teus caminhos Pai querido, Pai amado Muito obrigado, Senhor Porque a tua luz resplandece em meu coração E me mostra o caminho a seguir Que essa luz possa alcançar toda cidade Todo estado, toda nação Pai querido, Pai amado Ajuda-me, Pai querido, a permanecer na tua vontade perfeita De modo que os meus passos sejam iluminados por ti Oh Pai querido, Pai amado Tu sabes, ó Pai Que às vezes nós não conseguimos entender A necessidade de todas as pessoas Às vezes nós não conseguimos orar Por algumas pessoas, ó Pai Mas ajuda-nos, ó Pai Ajuda-nos, ó Pai Encoraja-nos, Pai querido, a interceder Pelas pessoas, ó Pai, que ainda não se movem Pelas pessoas que ainda não contemplam a sua luz Por aqueles que ainda estão com as suas mentes Presas na religiosidade Oh Pai querido, Pai amado Conceda-nos, ó Pai, sabedoria Para que nós possamos entender a maneira O momento certo A maneira correta de falar Pai amado, Pai querido, eu te peço que as minhas palavras Elas sejam construtivas, ó Pai E expresse a Tua verdade O Teu amor O Teu amor Pai querido, Pai amado Continue ordenando aos anjos do Senhor A nosso respeito A respeito desta cidade A respeito do Estado A respeito da nação O Teu amor Pai amado, Pai amado Haja luz, Pai amado Haja luz, haja luz Que toda treva seja dissipada Haja luz, haja luz, haja luz Que o Seu reino seja estabelecido Haja luz, haja luz Aunden Haja luz, haja luz, haja luz Deus, nós engrandecemos o teu nome e declaramos que não existe outro lugar onde nós queríamos estar, se não na tua presença envolto aquilo que o Senhor tem pra nós neste momento nós nos levantamos como guardiões da unção e intercedemos por todos os estados por todas as cidades por todos os países Deus, em nome de Jesus nós liberamos agora uma palavra de vitória, uma palavra de bênção para que cada um possa sentir tudo aquilo que está envolto ao teu querer e a tua vontade que estabeleça a vontade do eterno sobre os países que estabeleça a vontade do eterno sobre todos os povos e nações em nome de Yeshua nós levantamos como um profeta de dimensões guardiões para que possa abrir a Deus a tua o teu véu e a tua palavra possa entrar sobre cada lugar cada estado cada lugar que ali estiver um guardião que ali estiver um profeta de dimensões que ali estiver um homem ou uma mulher que está entendendo aquilo que o Senhor tem movido em sua terra Pai nós clamamos pelo Senhor clamamos pela liberação e a deliberação de unções novas que eles possam receber aquilo a Deus que tem buscado e aquilo que o Senhor tem pra dar Deus em nome de Yeshua nós clamamos por todos e declaramos Senhor que haja luz que o luseiro possa entrar sobre esses que estamos pedindo e aqueles que acreditam em ti aqueles que estão buscando a tua face que o Senhor possa ser de uma forma especial Pai também aqueles que ainda não abriram os olhos que o Senhor abra os olhos deles abra o entendimento deles para que eles possam compreender que não há outro lugar que não há outro Deus que não há outro ser tão poderoso como o Senhor nós agradecemos Pai porque o Senhor nos permitiu a andar juntos no Senhor nos permitiu a conhecer-te por isso nós engrandecemos ó Deus o eterno Deus porque ele é e sempre será aquele que está à frente de tudo aquilo que nós queremos de tudo aquilo que nós almejamos e neste momento nós almejamos que haja paz sobre esta terra que haja paz sobre este mundo e que este mundo possa ó Deus sentir a tua mão cobrindo que possa sentir ali ó Deus a energia do Senhor ó Deus aquecendo a atmosfera onde qualquer um estiver Pai nós louvamos louvamos o teu nome agradecido o Senhor porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós o Senhor tem cuidado de cada ser e de cada pessoa que tem movido ó Deus dimensionalmente que em nome de Jesus uma nova consciência possa entrar neste lugar que uma nova consciência possa entrar ó Deus emissões nesses países que nós possamos ser luseiros para eles que eles possam entender a condição que eles estão vivendo hoje e sentir ó Deus atraído pelo eterno atraído pelo poder de Yeshua atraído pelos profetas dimensionais pelos testemunhos que estamos dando e que daremos porque o Senhor é aquele que nos conduz nós acreditamos Senhor que tu és a força maior porque não há outra energia não há outra que possa conduzir o cosmo da forma que o Senhor conduz por isso nós agradecemos ao Senhor e declaramos que haja ó Deus a fonte de água viva que declaramos que haja ó Deus a coluna de fogo que haja nuvem sobre a terra nuvem sobre os países nuvem sobre os povos e que eles possam ser orientado por ela e eles possam ó Deus a caminhar em direção aquilo que o Senhor está colocando sobre a terra Pai que o Senhor dê a eles o entendimento de que o Senhor é a nuvem de que o Senhor está na nuvem de que o Senhor precisa deles assim como nós precisamos também do Senhor o Senhor precisa de nós para levar esta palavra e o Senhor e nós precisamos do Senhor para nos conduzir por isso nós agradecemos por estar debaixo de uma grande nuvem de poder estamos debaixo de uma grande nuvem de unção e que em nome de Exua nós possamos continuar arraigados ó Deus nessa fonte ó Deus neste poder nessas virtudes que o Senhor nos dê condição de entender o que é o amor incondicional o que é o amor ágape o que é o amor que o Senhor demonstrou por nós e nos ensina a demonstrar por esta terra nos ensina a ser submisso a autoridade do Senhor oramos pelas autoridades da terra pedimos que o Senhor a conduza para que eles possam entender o que eles tem que fazer como autoridade Pai em nome de Exua nós clamamos pelo Senhor e declaramos aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas nós queremos que o povo que o mundo Pai possa receber também porque nós somos luseiros e queremos resplandecer ó Deus em toda parte que nós estivermos que as pessoas possam olhar para nós e ver não meramente um homem não meramente uma mulher mas sim a palavra do eterno encarnada ó Deus em nós clamamos por que porque nós não somos nada nessa terra mas mediante ao Senhor queremos que o Senhor conduza a mentalidade cristã sobre a nossa terra a mentalidade essa nova consciência que o Senhor tem colocado em nossas vidas que eles possam receber tudo aquilo que o Senhor tem para dar e nós queremos ó Deus usufruir dos manores que o Senhor tem nos dado queremos usufruir do manancial de águas que o Senhor tem nós cremos que estamos sendo alimentado e estamos sendo saciado pelas fontes que emana do trono de Deus que o Senhor que já deu ordem aos querubins e aos anjos para que lutasse ao nosso favor nós agradecemos somos gratos ao Senhor porque as lutas que nós lutamos não lutamos sozinhos porque as dores que nós sentimos não sentimos sozinhos porque o Senhor tem estado conosco em todo o tempo no meio das adversidades nós somos estamos glorificando o Senhor porque elas nos ensinam que tu és a solução de tudo nessa terra agradecemos ao Senhor e pedimos ao Senhor que abençoe a cada pessoa que está fazendo parte desse luseiro que eles possam sentir e possam ser tocado com aquilo que o Senhor tem pra nós nós tomamos posse e pedimos a direção do eterno que eles continuem nos direcionando a andar passos largos para a vida eterna glorificado seja o nome do eterno exaltado seja Exua nós é Deus nós proclamamos que o eterno é um Deus único nós chamamos chamar Adonai Errat Adonai Elohe Deus tu és o nosso único Deus chamar Israel tu és um povo que tu és o Deus que escolheu o povo e o povo nós oh Deus submetemos a noiva do cordeiro e declaramos que ela será a coroa da tua palavra nesta terra somos gratos ao Senhor Deus por Israel por Jerusalém que haja paz sobre os muros dela e que eles possam a Deus transmitir a paz para este mundo pai em nome de Jesus pai nós agradecemos Senhor 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 sobre as nações a sua luz Senhor sobre os corações Senhor são felicidades são felicidades são felicidades são felicidades são luz Senhor em cada coração nós entregamos nós entregamos Senhor os países nós entregamos tudo Senhor no teu altar Senhor e declaramos o Senhor sobre as nações nós declaramos Senhor em cada coração a sua luz a sua luz a sua luz Senhor sobre as nações que todos Senhor tenham um encontro pessoal com Cristo nós entregamos Senhor nós entregamos Senhor o Senhor no teu altar meu pai que essa dispensa o Senhor que essa dispensa espiritual Senhor em cada coração que a humanidade se despede do sono Senhor que a humanidade se despede Senhor nós invocamos agora as chamas dos seus espíritos de Deus nós invocamos agora Senhor as chamas dos seus espíritos de Deus para que a gente sobre os corações nós entregamos as criancinhas no teu altar nós entregamos Senhor os jovens Senhor no teu altar que as vão despertar espiritual sobre os jovens que os jovens sejam livres Senhor das drogas do álcool instituição sexual que haja Senhor o crescimento espiritual em cada coração nós entregamos tudo no teu altar gratidão Senhor gratidão Senhor gostamos dos irmãos dispersos Senhor maravilhosos Senhor maravilhosos se despeçam sinceramente Senhor sobre as nações você era você nós entregamos tudo no teu altar Senhor e declaramos a vitória a vitória a vitória Senhor sobre toda a humanidade sobre todas as nações Senhor em nome de Jesus amém 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 glória a Deus amém Senhor nosso Deus e nosso Pai querido Deus de Israel Pai aqui essa semana o Senhor tem me impedido de orar pelas mulheres Senhor pelas mulheres mães de família que muitas vezes entram em desespero pelo pão de cada dia pela vida dos filhos Senhor meu Deus e meu Pai que haja um clamor aqui no Brasil nas nações em cada estado levanta assim as tuas guerreiras que haja um novo despertar que haja um avivamento nas nações que haja um avivamento em cada estado Senhor e onde tiver um luzeiro que todos nós venha ser luz luz que emanem luz que tua graça Senhor nos alcance que as tuas benevolências as tuas misericórdia Pai tire o coração das mulheres que hoje estão com o coração entristecido cansada sem esperança abandonadas aflita dentro dos teus lares que o Senhor venha confortar o coração de muitas mulheres Senhor que eu escuto clamando por socorro que o Senhor não abandonou ela Senhor Pai eu levanto um clamor pelas mulheres edifica Senhor a nossa força a nossa fé na rocha nos dê uma fé inabalável nos faz crescer em espírito e em verdade que haja o verdadeiro arrependimento que haja verdadeiramente goro no soe Senhor nos dê amor no nosso coração nos dê amor porque o Senhor diz que mesmo que falar as línguas dos anjos as línguas Senhor os dons espirituais se não tiver amor nada eu tenho Pai que a gente venha fazer a tua obra Senhor por amor a ti oh doce espírito santo nos dê sabedoria discernimento de espírito arranca todo espírito do engano ro ro bo bo que bu que rame rame regastou rega nasa é a cobiça do humano a cobiça de querer ter poder se eu mais posso se engrandecer e não por fazer a tua obra que as pessoas realmente tenham Jesus o teu coração ro sonho nos dê nova consciência ramaxia adonai avé jeová rafá Deus que cura jeová jire Deus da providência arama sonho abenço nosso celeiro que haja multiplicação que haja rovão no sonho mover pai eu oro senhor pelo planeta pregador e esse equilíbrio senhor porque se agora está chovendo com força depois vem o frio depois o calor intenso pai que haja ramaxia o equilíbrio senhor no meio roi essa na terra que haja um equilíbrio senhor que haja luz senhor reganações os mares como o senhor me mostrou as grandes ondas como o senhor me mostrou os terremotos como o senhor tem me mostrado tanta coisa pai eu te peço misericórdia que haja luz o equilíbrio estabelece o teu amor romanu e kekanay kemoro iomossoi pai regana saí desperta realmente deus aqueles que estão prontos vai estar fazendo a tua vontade que é perfeita e agradável eu oro por curitiba eu oro por paraná eu oro senhor pelo brasil por brasilia onde está tendo um evento de profetas eu oro pro grande norte liberta o nosso povo pai e resplandece a luz sobre nós e nos dê a paz senhor o equilíbrio a santidade que nós venhamos viver a verdadeira e o teu reino pai o teu reino aqui na terra pai gratidão gratidão pelo teu amor senhor por todos os livramentos em nome de amém 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 Pai, toda honra, toda glória nós te damos, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Senhor. Só tu és digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Nós proclamamos que a terra está cheia da tua glória. Nós proclamamos que a terra está cheia da tua glória. Nós proclamamos que a terra está cheia da tua glória. Nós proclamamos que a liberdade sobre os povos. Nós proclamamos que a liberdade sobre as nações. Nós proclamamos que a liberdade sobre todo o povo, sobre toda a língua, sobre toda a nação, sobre toda a tribo. Nós proclamamos que a liberdade pelo sangue de Jesus, nós proclamamos que a liberdade, porque Jesus levou o cativo, o cativeiro, distribuiu dons aos homens, nós proclamamos a liberdade de Cristo às nações, nós proclamamos que há restauração sobre a terra, nós proclamamos, Senhor, que os teus exércitos estão, Senhor, sobre toda a terra, enchendo, Senhor, com a purificação do teu fogo. Pai, nós somos tuas torres, Senhor. Nós somos o teu povo, Pai. Nós somos os teus filhos, Senhor, filhos do fogo. E veio, Senhor, do teu altar pra queimar a purificação do teu trono aqui nesta terra, Senhor. Oh, Pai, esse fogo ardendo nos corações dos filhos, Senhor, aumenta, Pai, o fogo. Aumenta, Senhor. Queremos incendiar na tua presença. Aumenta o fogo, Senhor, dos teus filhos no coração, Pai, faz arder a tua palavra, faz arder, Senhor. O fogo, Senhor, que traz o cântico novo nos lábios, o fogo que traz a purificação. Porque, como a tua palavra diz, Senhor, somos inculpáveis diante do trono da tua presença. E isso nunca vai ser por causa de nós, mas por causa de Cristo através de nós, Senhor. E por isso nos revestimos, Senhor, do sangue de Jesus. Nos revestimos, Pai, do teu fogo que nos purifica, pra que juntos, como filhos amados, possamos incendiar esta terra, Senhor. Assim como a apóstola Giselda estava orando. E então, Senhor Jesus, eu vi nós como simplesmente um fogo que ia ardendo, Pai, através de nós. Desde o pé, Senhor, desde a planta dos pés até a cabeça, aquele fogo queimando todo o nosso ser. E então nós erguíamos, Senhor, pro alto as nossas mãos. E haviam bolas de fogo em nossas mãos, Senhor. E de repente, Pai, a visão abria, Senhor. E então aquele fogo ia por terra, Senhor. E a nós queimando, Senhor, mas aquele fogo incendiando por onde nós estivéssemos, Senhor. E aquele fogo incendiando as nossas cidades, as nossas casas, as regiões. Tomando conta dos estados, tomando conta das nações. E então, Pai, as águias da atmosfera, elas voavam, Senhor, trazendo purificação do alto, Senhor. Nós de baixo com o fogo e as águias sobrevoando com luz. Porque elas traziam em suas garras. Eram espelhos, Senhor Jesus. E aquela luz, a luz brilhava, Senhor Jesus, e rebatia naqueles espelhos. E novamente vinha para a terra. E ficava como que a luz subia, a luz descia, a luz subia, a luz... E então um clarão foi se acendendo sobre as nações, Senhor. Ah, xiricandela, mamamaxê. Há um cântico novo sobre as nações. Há um cântico novo sobre o coração dos filhos. Nós proclamamos liberdade aos cativos. Nós proclamamos um novo cântico no coração e nos lábios dos teus filhos, Pai. Nós proclamamos alinhamento de mente de Cristo Jesus em cada um, Senhor, dos teus filhos, Pai. Um verdadeiro alinhamento. Trazendo, Senhor, do alto céus os pensamentos que vêm do teu trono, Senhor, para as nossas mentes. Pai, pensamentos de filhos libertos. Pensamentos de filhos amados. Pensamentos de filhos curados e sarados. De filhos prósperos, Senhor. De filhos abundantes em tudo que faz. De filhos, Senhor, que onde coloca a mão, aquilo prospera, Senhor. Porque nós somos abençoadores sobre esta terra. Nós viemos abençoar e somos abençoadores nesta terra. Ora, xicana, maiera, xiricandela, mamaxê. Que possamos queimar, Senhor, para a tua glória. Que possamos queimar, Senhor, um fogo santo. Um fogo, Senhor, que purificado pela tua presença. Exala o teu bom perfume. Ora, xicana, maiera, xiricandela, mamaxê. Incendeia os nossos corações com teu amor, Pai. Quebra toda a orfandade. Quebra toda a rejeição. Ora, xicana, maiera, xiricandela, mamaxê. Que cada filho aqui possa receber do teu amor. Quebrando todo medo, toda angústia, toda aflição. Vem agora o Espírito do Senhor. Acendendo, Senhor, essa chama tríplice do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Senhor. Trazendo comunhão verdadeira com teu Espírito. Trazendo a presença do amor paterno. Trazendo a presença do amor materno. E trazendo a presença do Filho amado. Pai, somos família. Somos um. Somos um com o Senhor. E assim, Pai, que cada um queime no seu coração. Esse ardente amor que vem de ti. E possa se ver, Senhor, no espelho. Como a maior criação do Senhor. Como um filho extraordinário do Pai. Como luz nesta terra. Um filho amado e abençoado. Em que tudo que colocar as mãos prospera. Porque a tua bênção, o teu favor está sobre todos nós. Nós liberamos as ações, Senhor. Para que conheçam o teu amor. Para que possam, Senhor, ouvir a tua voz. Que a unção do Santo que está em nós. Possa arder no coração de cada um. Nós declaramos e proclamamos. Corações livres para te ouvir. Mentes livres, Senhor. Para receber de Cristo. A mente de Cristo. E nós oramos e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Pai, palavras não temos de gratidão ao Senhor. Por toda a manifestação que está acontecendo. Que presença gloriosa, Pai. Quando os filhos se ajuntem em unidade. Quando os filhos entendem, Pai. Propósito ao qual o Senhor nos chamou. Propósito, Pai, de sermos guardiões. Guardarmos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor confiou na terra. Guardarmos a unção. E declararmos que toda essa terra em concordância. Como todos os filhos aqui já declararam. Cheio da Tua glória. Haja cura. Haja cura nos hospitais, Senhor. Aqueles que precisam de um milagre urgente. Sejam alcançados. Porque essa atmosfera que aqui está, Pai. É uma atmosfera de muita glória. De muito mover, Pai. O Senhor está nos revelando numa proporção tão poderosa. Então, encontra, Senhor, aqueles que estão enfermos. Haja vida. A vida de Deus. A restauração. Que os filhos entendam, Pai. Que como filho, Senhor. No céu, Pai. Como filho da luz. No céu não há nenhuma enfermidade. Então, Pai, como filhos da luz. Nenhuma enfermidade há sobre as nossas vidas. E sobre a terra. Que haja Deus cura. Que haja entendimento. Que haja essa deliberação, Pai. Sobre toda a face da terra. Porque, Pai, quando Jesus veio. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Pai. E pelas tuas pisaduras, nós já fomos sarados. Por isso, declaramos que esses hospitais, Pai, sejam todos limpos. Que pessoas sejam totalmente estocadas agora. Porque o fogo, a luz, Senhor, que clareia. E resplandece agora a terra. Encontra onde existe uma pessoa enferma. Que receba agora a restauração, a cura, a vida, Senhor. A vida. Pai, nós declaramos restauração de vidas, Papai. Que as nossas famílias sejam guardadas. Que os nossos lares sejam guardados, Senhor. Que todos vivam na plena saúde, Pai. Que todos vivam na plena restauração do Senhor. O Deus da vida. O Deus da glória. Como é bom, Senhor. Como é agradável. Quando os irmãos, quando os filhos, Pai. Se unem nessa unidade. E coxa, como anai. Ai, como o novo coração do Senhor. E amanai, asho, riandekou, riashemanai. Como isso alegre o coração do Senhor, meu mestre. Por ter essa unidade, Pai. Declarando que haja essa restauração. Para que todos te conheçam. Pai, para que todos te conheçam. E te conheçam nessa liberdade. Liberdade de conhecermos que temos um Pai amado. Um Pai que sobre todas as nossas necessidades tem graça. E que essa chama, Pai, ela vem intensificar. Aonde estiver um, Pai. Os teus filhos aqui agora. Clamando, Pai, por libertação. Haja libertação. Haja salvação. Porque o mover do Senhor, Pai, está muito, muito forte no nosso meio. Ah, Paizinho, a Tua glória está tão intensa. Que os grilhões estão sendo rompidos. Mente, corações restaurados. Entendendo, Pai, que não há outro além de Ti. Que nós proclamamos a glória. A honra. Ao único só Pai. Ao único só Deus. Que é digno de ser exaltado. Que é digno de ser engrandecido. E que a terra, Pai, a terra responda ao comando dos filhos. Porque somos tochas vivas, Senhor. Somos tochas vivas. Aonde tem um filho do Senhor, Pai, é uma tocha viva. E eles vão acendendo por onde eles vão passando. Recon, checom, anai. Reca, anai, asub, anai. Assim como já foi dito ao mover, não só de todos os sinais que já foram estabelecidos. Sete espíritos se movem. Porque as cores do arco da aliança está sendo estabelecida aqui. Pai, sobre nós. A aliança do Senhor é viva conosco. Reco, xô, maná, xô. Reite, cor, iander, asub, anai, asheik, nai. Reba, antoriara, lavaxeri, andera, gachou. Reco, rianda, rabaxe, cova, naish, calabaxou. Ah, Paisinho, que a tua aliança seja vivificada na vida de todos os filhos. E sobre toda essa terra. Pai, que a terra, os filhos do Senhor, aonde estão, seja encontrado. Para que possam viver o melhor que o Senhor tem para nós. Porque a tua vontade, Paisinho, ela é boa. A tua vontade, ela é perfeita. A tua vontade, ela é agradável. Oh, Pai, essa leveza esteja no coração de todos os filhos. Oh, Paisinho, a começada que eles têm que estar. Oh, Paisinho, a começada que eles têm que estar. Oh, Pai, como nós estamos nos sentindo leve, como eu estou me sentindo tão leve. Como eu vi que o Senhor limpou toda a atmosfera. E a luz do Senhor vai clareando a terra. E a luz do Senhor vai trazendo vida. Porque é isso que está acontecendo. O vento está soprando, Pai, trazendo paz. Há um vento que sopra trazendo paz. E essa paz vai alcançando todos nós. E essa paz vai alcançando toda a terra. Pai, aonde nós ainda nem pisamos. Mas que o Senhor, que é o Deus onisciente, onipresente, onipotente, alcança, haja a paz do Senhor. Haja a alegria do Senhor. Eu vejo uma alegria sendo agora, amados. Uma alegria que está, assim, resplandecendo. Eu não sei você, mas há uma paz, uma leveza tão grande. Nós só precisamos crer que todas as coisas já estão acontecendo. Que os anjos já estão trabalhando. Oh, Pai, O nosso coração, O nosso coração resplandece, Pai, da Tua grandeza. O nosso coração resplandece da Tua glória. Altar e sejam edificados ao Senhor. Ah, Pai, os líderes que ainda estão presos nessa religiosidade se despertam, Paisinho, para que toda a criação formada pelas Tuas mãos sejam livres para Te adorar. Sejam livres para sentir o que nós estamos sentindo. A liberdade de ser, Senhor. Que liberdade tão linda, Pai. Que liberdade tão poderosa. O nosso clamor, Pai, Ele muda uma história. A nossa oração, Pai, ela muda uma história. Por isso nós estamos aqui, Paisinho, te bendicendo. Bom, toda essa manifestação que está sendo movida, que ainda que conseguíssemos falar, Pai, seria impossível falar tudo o que está acontecendo, Pai. mas nós cremos e tomamos posse, Pai, de que tudo venha se concretizar no físico, que haja essa harmonia, essa alegria, de que nós conseguimos, Pai, mover o coração do nosso amado Pai com a nossa fidelidade, com a nossa unidade, com o nosso tempo de gratidão, Paisinho. Porque esse tempo aqui é tempo de gratidão, Pai. É tempo de dizer obrigado, meu Pai, pelo privilégio de abençoar a Terra, de declarar, Pai, que a Terra, Pai, através de nós, através de todos nós que somos filhos, é cheia da Tua glória. Essa simplicidade, Pai, possa reinar no coração de todos os filhos. Eu bendigo o Teu santo nome, eu exalto o Teu santo nome por toda a movimentação, por toda a movimentação, que essa leveza, Pai, que eu estou sentindo, que está sobre a Terra, esteja sobre a casa, sobre a vida de todos os meus irmãos que aqui estão, Pai, para que possamos testemunhar para a edificação do Teu reino, Senhor, proclamando, como somos guardiões, Pai, guardiões de tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado nessa Terra, para proclamar a graça, a glória e a plenitude do Senhor. Aleluia, 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 Glória ao Cordeiro santo, Aleluia, 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 Pós-la, Marta, mais alguma coisa? A gratidão, gratidão ao Papai, porque quanto mais luz nós proclamarmos, mais luz nós vamos ver, o que já é verdade no reino, só falta a gente manifestar aqui, e o Pai está esperando os nossos corações ardendo para poder fluir dessa glória. Quando as tochas acenderem, ninguém segura o fogo se alastrando. Mas alguém quer orar, amados? Pastora Edna? Pois não, aposto na Marta, apostos? Quer orar? Bora lá. O doce Espírito e doce presença. Gratidão, Pai, por cada irmão, cada irmãzinha, cada irmão meu aqui, Pai. Obrigada, porque a Tua glória se estende a cada casa, a cada família, aos filhos, aos casamentos, aos vizinhos, à cidade, aos bairros. abençoamos, Senhor, tudo que chega nas mãos de cada um deles. Mas mais do que tudo que já foi colocado, pedido aqui, Senhor, somos eternamente gratos pela Tua presença, pelo Teu amor, que um dia mudou a nossa história, pela Tua graça que nos envolveu com a Tua misericórdia e nos abraçou, Senhor. Obrigada, Deus, porque estamos vivendo este momento, Senhor, e a terra está cheia da Tua glória e nada e nem ninguém pode impedir a Tua presença. Haja luz, Senhor, nos becos, haja luz nos bairros das periferias, haja luz em cada casa, em cada coração, em cada vida, haja luz nos animais, haja luz nas águas, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz. Onde houver, Senhor, um ser, vida, 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 vida de Deus, vida de Deus. A começar por nós mesmos, Pai. Sejamos vida, vida na plenitude do Pai. Haja luz aqui, Senhor, em cada ministério, mais dons, mais unção nova, fresca, mais sonhos proféticos, mais visitação, mais anjos, para que todos possamos cumprir o propósito, Senhor. É nossa missão aqui, sem se desviar, sem nos desviar, sem nos desviar, Senhor, e sem desanimar, porque aquele que nos chamou, Tarabaxá, ele garante, ele é fiel nas suas promessas. O Senhor está conosco, sempre estará, Pai. que essa luz tome uma proporção, que essa chama, chama que incendeia o coração, que nosso espírito seja sempre conectado com o Teu, Senhor. Rodo, Rodo, Geri, Carabá. Abençoamos, Senhor, abençoamos o comércio, onde nós estamos, onde cada um dos meus irmãos aqui está, Pai. Abençoamos os empresários, levamos prosperidade a todos os que têm um negócio próprio, Rabadarabadarabaxai. Abençoamos a economia do país, abençoamos as autoridades do Brasil, os governos, os municípios, o legislativo, o judiciário. Abençoamos as leis, Tarabá. Abençoamos, Senhor, Carabá. Saúde, a saúde, Senhor. Que todos possam, Carabá. Carabá. Da. Da. Se. Che. Quere. To. Corobá. Te. Carabá. Ter uma vida digna, mas que todos possam conhecer o Deus de saúde, o Deus de cura, o Deus de magnificência, o Deus criador, o Deus transformador. Dere. Tastoi. Corotei. Carabá. Te. Caramanei. A. Nos abençoamos, Senhor, porque estamos aqui, somos os Teus filhos, e os Teus filhos manifestam a obra do Pai, e tudo que é do Pai é nosso. Corobô. Dai. Quere. Cai. Astai. Cai. Eu quero abençoar cada meu irmão aqui, Senhor. Dorô. Do. Carabá. De. Que sejam surpreendidos. Estô. Estê. Estê. E que vivam o melhor desta terra. Que reine e domine, Senhor. Dere. Darás. To. E coro. Da. Cará. Porque tudo está feito no reino do Espírito. E o Senhor já levou todas as coisas, Senhor. Dere. Estô. E coro. Haja cura na mente, cura na alma, cura no coração. Que tudo esteja alinhado, Senhor. E por onde nós passarmos, Pai. Carabá. Que possamos ser. Checará. Soico. Como os teus discípulos. Na igreja primitiva, Pai. Até a sombra. Até a sombra. Até os lenços curavam. Prová. Pro. No. Exemplo film. No. Senhor. Que sejamos assim. Vem. Que apenas a nossa presença já incendeia a luz e Cristo. Vem. No. 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 dias da nossa vida, desde a hora que nós, Senhor, levantarmos, Pai, sejamos sensíveis e que possamos sentir a Tua presença, olhando pro céu, respirando, Senhor, que tenhamos um coração grato e possamos estar despertos de tudo aquilo que o Senhor nos dá todos os dias, porque o Senhor está vivo, o Senhor se manifesta em todas as coisas, chamamos almas almas sejam despertas, tarabadabastai corações tacheikarastai corações orocheikarastai conforme a Tua vontade, Senhor, respeitando as escolhas do livre-arbítrio de cada um que todos os corações sejam, 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 sejam recebam a Tua paz, o Teu amor a Tua graça o Teu favor Senhor, que não haja mais ninguém morando nas ruas que todos tenham alimento, todos tenham teto, todos tenham abrigo todos sejam amados, todos tenham uma família, todos amem e se sintam amados acolhidos que a luz de Cristo penetre os presídios que a luz de Cristo penetre os asilos os orfanatos as creches, as escolas que a luz de Cristo daradarastei carastei carasta invada as faculdades universidades os grandes centros as metrópoles o planeta o mundo o universo os nossos irmãos independente de religião de credo, Pai porque somos um carastei cará é a única fonte que mantém caranô yô kodoro luz luz a luz que emana de Ti, Pai fonte eterna cadastoi canamai eikai kereinô yô xodoro maneikara dianai eikandara cresça a luz se expanda agora agora xadarabadabaxei karamanei kanakara que coisas comecem a ser transformadas agora xodoro maneikana masai deikanai eikandara astoioi que pessoas sejam tocadas agora doyoko deke 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 cancelamos transtorno mental cancelamos ansiedade depressão cancelamos vírus febre bactéria pedimos aos anjos tarastoi korostei karastai adentre agora orostoi karastai adentre agora eixei karabá e levem xodoro doro uma limpeza profunda na atmosfera orostoi korotei limpeza limpeza no ar xodoro dere 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 damos uma ordem natureza agora entre em equilíbrio rostoi kororo entre em equilíbrio rostoi korokore kere xe kere 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 rostoi rostoi korokoro korokoro kere kere dama orde agora chuva para rabadabashai para pessoas sofrendo pessoas perdendo móveis pessoas agoniadas nervosas rasteikada estere kere aná noie kare 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 em nome de jesus em nome de jesus anjos oramos pelas mulheres grávidas oramos pelas maternidades pelos bebês recém-nascidos pelas grávidas oramos senhor por todo qualquer hospital pensa agora no hospital da tua cidade em nome de jesus eu vou junto com meus irmãos pai quando houver alguém chorando no pronto-socorro quando houver uma mãe desesperada que recebeu uma notícia em nome de jesus que os anjos de vida adentra adentra agora anjo entra 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 nessa sala de cirurgia em nome de jesus anjos 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 nas rodovias estará evitando acidentes aleluia glória ao pai anjos de livramento anjos de livramento trabalhando agora rosto anjos anjos Quem pode impedir a tua voz? Que a voz de muitas águas Aumenta essa fé dentro de nós, Senhor Que todos aqui sejamos filhos fortes Guenheiros, intrépidos, ousados Ganhando fronteiras Não olhando, nem circunstâncias, nem situações Sem intimidação Porque o teu espírito está em nós Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo E o Senhor conta conosco O Senhor conta com os teus filhos Nós temos os anjos Nós temos a tua fidelidade, o teu amor Nós temos Redasteikara A tua unção e a tua benção Robadayakai E onde estivermos, onde tocarmos, o que falarmos Assim será Rababaxeka Assim já é Rostoikadeka namayaka Koromaneikanayakai Anjos, levem agora Toda porção financeira Que os meus irmãos precisam Haja multiplicação agora Que ninguém se esforce demais Senhor, que ninguém faça coisa no automático Mas que haja experiências de amor De milagre De dinheiro aparecendo Rostoikodoro De pessoas vindo até você E dizendo O Senhor me disse Karabadabaxeikadá Esta oferta é tua Remamayekandá Koyonoyekara Tikanastei Krenayekara Levanta, anjo Levanta e toca pessoas Que são ajudadores Pessoas que estão Muito bem financeiramente Toca o coração dessas pessoas, anjo Conforme o conselho da tua vontade Porque o Senhor é O Senhor é Deus Que tem um exército nos céus E os moradores da terra te pertencem Que pessoas sejam levantadas nesse tempo Para abençoar os teus filhos Senhor, eu profetizo Que aqui nesta live Koromanekandamashai Pessoas serão ajudadas Rabababaxei Porque um anjo está levantando Pessoas que não frequentam a igreja Karamamakai Mas que tem um coração generoso E essa pessoa vai chegar para você E vai falar O Senhor O teu Deus Não sei te explicar Mas me incomodou A ponto Kabadashai De eu trazer e dizer Isto é teu Rabanei kandarabá Toikandei karabashai Porque o Senhor levanta Quem o Senhor quer O Senhor faz Como lhe abraça Porque tudo é teu Tudo te pertence Retastei konotei kanai Tiranastai Pai, eu profetizo que seja um tempo De um mover sobrenatural Sobre as nossas vidas Sobre a nossa casa Sobre os nossos relacionamentos Sobre o nosso casamento Sobre a nossa família Sobre o trabalho Kabababá Sobre as amizades Que seja um mover Rabadarabashai Nunca antes visto Toikandarabashai Porque nós somos a tua igreja Nós somos teus filhos Redimidos Resgatados Amados Preciosos Escolhidos Eleitos Levantados Sustentados Para fazer diferença Amai, Akai Nós fazemos diferença Por onde nós estivermos Nós fazemos diferença Nessa terra Rabadei kanamashai Rodoyodei Andarabashai Pessoas sejam despertas Tarabadaba Deyamaká Vem palavra de sabedoria Estei kanasayá Cai Cai toda timidez Caia toda insegurança Caia Carabada Nayamaya Kandarabá Se estabeleça Entre nós Um povo Com o mesmo espírito De Kaleb Rabadei Kamanei Akai Rodoyodei Kododô Pai Que o Senhor olhe Para a terra E o Senhor nos ache E o Senhor nos veja E veja um coração Incendiado De tal forma Que o Senhor olhe Para nós Para esses corações Aqui E se agrade Em ver um espírito Diferente Em nós Aramayakai Ramanei Kandayai Rodoyeranei Ritikanastai E em nome de Jesus Para tua honra Para tua glória Deus Que ninguém fique De fora Das tuas bênçãos Que ninguém fique Na periferia do reino Rodoyekandarabá Mas que cresça Cresça Se fortaleça Gerado Cristo Em nós Arabai Rabai Em estatura Em força Em graça Em favor Em sabedoria Em inteligência espiritual Rabadai Arabadai Com coração Com coração Com coração Com coração Mensagem Mensagens Músicas Rabadadarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar momento pra esta noite porque os luseiros já estavam lá na eternidade incendeia o espírito incendeia os pés toca agora traz mais sonhos proféticos que todos façam aqui Senhor com excelência com excelência pro Senhor que haja mais tempo mais dedicação Senhor é a partir de eu tô orando por mim mesma quando eu oro por mim Senhor orando pros meus irmãos porque eu também sei que o Senhor merece o melhor não nos deixe fazer a coisa de qualquer jeito de qualquer forma que tenhamos mais tempo de relacionamento que sejamos incomodados pra fazer aquilo que o Senhor determinou desde a fundação do mundo mais intensidade mais intensidade mais mover mais consagração mais amor mais graça mais misericórdia mais atenção palavra seja viva, 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 viva dentro de nós Senhor nos ensina Deus nos ensina cada dia nos ensina nos ensina olhamos pra Jesus porque ele é o nosso mestre nos ajuda andar na contramão do mundo na contramão das coisas e não importa se as pessoas falem você é louco você é fanático porque as coisas espirituais nos parecem loucura mesmo diante do mundo que ninguém desanime que ninguém retroceda que todos avancem conquistem e que viva o melhor desta terra é hoje é agora e que esse guerreiro que é em nós que essa guerreira que é em nós se desperte e que todos nós aqui Senhor possamos ser a mesma igreja lá de Atos onde todos todos tenham tudo em comum todos tinham o mesmo espírito onde todos se envolviam com os anjos o tempo todo anjos que batiam nas portas anjos que andavam ao lado que esses relacionamentos que os nossos relacionamentos com as coisas celestiais sejam tão sejam tão naturais como aquilo que nós vivemos desperta em nós aquilo que o Senhor já colocou enquanto celestiais nessa terra 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 Terão experiências Que o Senhor sempre quis dar Porque somos teus filhos E resplendemos Esplandecemos a tua glória E há um espírito de fortalecimento agora Há um espírito de mudanças Há anjos entregando coisas completamente novas É na forma como você vai falar As palavras da tua boca serão diferentes Diz o Senhor O Senhor está trabalhando agora nos sentidos espirituais No olfato No toque No cheiro Há dons sendo distribuídos Há pessoas aqui que vão fazer coisas Que nem elas Entenderão Mas é o Senhor Te direcionando E dizendo Você vai pra cá E não mais pra lá Você vai começar a ver as pessoas E as situações Como meu filho Como meu filho vê Vocês vão ter experiências com anjos Que vocês não tiveram ainda Muitos aqui Podem subir na adoração Diz o Senhor Porque na adoração Você me diz Posso confiar no meu pai E todo aquele que confia no pai Terá exatamente com o teu coração Busca Os que me conhecem São os que mais descansam Os que me conhecem Na intimidade Não tem ansiedade Não perde tempo Nem se concentram E nem focam Naquilo que está ao redor Mas eles entram no quarto Daramastai Se rendem Se prostram Shokodokode Karamanai Pai está aqui Daramanai Akai Eu te entrego Toikor E eu confio Restai Kanastai E quando vocês fazem isso Rubastei Karabashai Eu entro Eu entro Kabababababashai Koromamai Kai Redai Expandai Expandam luz Mais luz Mais consciência Mais amor Mais graça Mais favor Mais misericórdia Rostoikadastei Restai Karastai Okoi Ristai Noyokondomashai Nunca vocês viveram um tempo Onde as pessoas precisam Tanto de amor Kababashai Precisa de um abraço Kododabashai Precisa de uma palavra Taikandastei Kododada Take E quando o meu amor Entra Tababababababação E quando o meu amor Toca Tababababate Kodobabate Kadara Ele muda Re Batatatatata A um coração Contrito Kamabashai O que diz a minha palavra A um coração Contrito E eu não rejeito Garababate Kododade Kada Olha pro lado Vejam as pessoas Entra na padaria Olhem pras pessoas Se estiver andando Se estiver parado Esperando Para um ônibus Ou no semáforo Olhe pras pessoas Olhe com amor Ajudem O necessitado Estejam com aqueles Que a sociedade Diz que estão excluídos Perdidos, cansados Aqueles que as pessoas falam Não tem mais jeito Mães que falam Meu filho não tem mais jeito Abre a tua boca E fala Tem jeito Eu conheço alguém Que pode dar jeito Muitos aqui já fazem isso Rostoi, Kodorgô Muitos já fazem isso Com muita facilidade E já entenderam Mas outros Ainda não sabem Muitos ainda não sabem Qual é a minha parte O que devo fazer Como posso te ajudar Como posso expandir o reino Olhe Olhe quem está do teu lado Seja amor Seja amor Tenho anjo trabalhando agora Agora Pelas vossas orações Pelo mover do vosso coração Pela intenção E lembre-se E lembre-se Foi o meu amor que mudou Você e a tua história E às vezes você fala Não sei evangelizar Não sei como falar Olhe com amor Olhe com amor Alguns vão abraçar Outros Tem facilidade em falar Mas seja amor Porque a tua presença Transmite amor O meu amor está em vós O meu amor está em vós Filhos do Deus O meu amor está em vós Que foram resgatados Pela luz Daquele que foi até o fim Por vocês Jesus O meu filho O Cristo O Redentor O Resgatador Ele foi até o fim Ele foi até o fim Cumpro o propósito Para o qual vocês foram amados e escolhidos Levem luz Levem amor Levem paz Onde há dor Onde há sofrimento Onde há medo Onde há angústia Onde há miséria Onde há desigualdade Onde há confusão Onde há contenda Levem amor Levem amor Levem Xanaya Anaya Karastai O amor Storistai Karastei Karastai E juntos Torostokadara Espalhe amor Ramanei Kanai Kurostokan Karastai Ristai Yamashai Gratidão ao doce Espírito Gratidão ao Pai Gratidão ao Filho Gratidão ao Espírito Santo Percebe toda honra Toda glória Toda adoração Porque tu és bom Tu és bom Tu és bom Tu és bom Rabastei kamarai Karanai kododo Ristei kamarastoi Robo xe kamastai Gratidão, Senhor Assim seja e amém Glória a Deus Louvado seja o Rei da Glória Louvado seja o Rei da Glória Gratidão, queridos E que possamos Testemunhar de tudo aquilo que a gente experimentou Para que o coração dos nossos outros amados Sejam incendiados por essa presença tão gloriosa O Pai sinalizou tantas coisas aqui Não dá nem para a gente contar cada detalhe Mas foram muitas manifestações da presença E vivam como o apóstolo Paulo disse Deixe que a paz de Cristo governe o seu coração Porque a paz de Cristo governando o seu coração Você será essa tocha viva, esse luzeiro vivo Que vai incendiar por onde você passar E a paz do Senhor reinará sobre a vida de todos E levante o teu altar Levante a tua torre de adoração Buscando a presença gloriosa do Pai Sobre a tua vida Para que cada dia sejamos mais íntimos E mais íntimos do nosso amado Criador Amém, queridos? Que o Pai esteja abençoando a todos Dando uma noite de paz, de descanso, de refrigério E testemunhe lá Daquilo que a gente experimentou aqui Da parte do amado Foram muitos e muitos sinais